Elas é para dizer que se eu escrevi o primeiro livro de código há dois meses atrás e estou aqui falando sobre o que eu aprendi, qualquer um de vocês que tem com certeza muito mais experiência do que eu em programação ou até quem não tem como eu, podem vir aqui falar sobre o que vocês estão aprendendo. Eu acho que estamos todos aprendendo, só temos níveis diferentes de aprendizagem. Eu acho que, né, eu vou chegar, é uma questão de tempo, assim como vocês vão chegar onde quer que vocês queiram ir, é uma questão de tempo. E eu acho que a gente precisa reforçar a comunidade, reforçar esse compartilhamento, encarar mesmo, vir aqui e trocar ideia. A gente está trocando uma ideia, né, a gente está da mesma comunidade.